Olá pessoal, meu nome é Pedro Pacheco e é com uma enorme alegria que eu estou aqui hoje representando a CIUB para a entrega do certificado e do troféu Top of Mind. E na categoria de drogarias e farmácias, a Droga Líder foi a empresa mais lembrada da cidade. Então nós estamos aqui com uma grande honra de entregar esse troféu e certificado a um dos líderes e gestores da Droga Líder, Daniel. Obrigado, eu quero agradecer a CIUB e ao Top of Mind por essa grande honraria que nós recebemos, o 24º troféu pela empresa mais lembrada no ramo de drogarias e farmácias. Obrigado.